Salve, salve galera! Sejam bem-vindos para mais um episódio da Caverna do Morcego. Como vocês veem no título, novamente falando sobre Tarifa Zero, mobilidade urbana para o mundo sem catracas, a partir do lançamento do livro Sem Catracas, da Utopia e a Realidade da Tarifa Zero, de Daniel Santini, com a Fundação Rosa Luxemburgo e a Autonomia Literária na publicação. Galera, esse episódio aqui pode ser ouvido antes do primeiro episódio que a gente fez ainda esse ano, que também está aqui na Caverna do Morcego, que discute Tarifa Zero e mobilidade urbana. Hoje a gente vai pegar alguns aspectos novos dessa discussão, principalmente pensando que a gente está lançando esse episódio na sexta, há dois dias das eleições municipais, justamente para a gente ter esse impulsionamento aí com candidaturas de esquerda comprometidas aí com a Tarifa Zero, com a mobilidade urbana e todo esse rolê. Tudo vai estar aí na descrição e lembrar, na descrição também vai estar a campanha Busão 0800, que é uma campanha aí que está mapeando as cidades que estão lutando por tarifa zero. Para a galera de São Paulo, que eu sei que boa parte do meu público é de São Paulo, se você colocar na frente, eu também vou deixar na descrição, sp.busão0800.com, você vai direto na página para São Paulo, inclusive tem uma página ali para pressionar candidaturas, então assim, vai que de última hora serve para pressionar candidaturas, serve para convencer aquela pessoa que está indecisa, você olhar e falar, ó, é isso, é o transporte público, é o que você pega no dia a dia, aproveita isso. Mas, não vou ser o que vou estar aqui falando, eu só venho fazer a abertura e vou estar mediando aqui a conversa com Daniel Santino e camarada, chega, se apresenta, a galera já te conhece, que você já é da casa, mas se apresenta aí. Ô, Maldicego, obrigado pelo convite, é um grande prazer participar aqui do programa, eu sou fã do programa, já mencionei isso outra vez, e assim, a gente precisa de mais espaços para ter conversas aprofundadas sobre o tema, os temas que estão em pauta hoje, acho que especialmente agora, véspera de eleição, a gente tem chance aí de olhar, examinar políticas, pensar junto, pensar possibilidades, sonhar com possibilidades, a gente não pode perder a capacidade de sonhar, de tentar imaginar o mundo que a gente quer, esse é o primeiro passo para tentar construir mudanças aí. Eu sou Daniel Santini, eu sou um pesquisador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, eu estou fazendo um doutorado lá, fiz um mestrado estudando políticas públicas de tarifa zero, e trabalho como coordenador na Fundação Rosa Luxemburgo, que é uma organização que tem me dado amplo apoio aí, para estudar, pesquisar, e pela qual a gente tem organizado muita coisa também, muitos encontros, muitos debates, muitas publicações, então, tudo que eu falar também, a responsabilidade é minha, mas o mérito é coletivo, é uma construção coletiva que está aí em curso, tem muita gente discutindo mobilidade, pensando mobilidade, a gente precisa valorizar esses espaços que se abrem aí, para compartilhar, discutir, ouvir, e dialogar sobre possibilidades. Obrigado pelo convite, morcego. Pausa, 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 que os recadinhos só vão ficar aqui no começo do vídeo, tá galera? Lembrando vocês que é sempre muito importante o fortalecimento de vocês, então, além de ouvir, sigam as nossas redes sociais, estarão todas aí embaixo, não deixem de acompanhar os outros projetos, a gente tem um projeto de leitura e discussão, a gente tem um projeto aqui no podcast, falando sobre a América Latina e coisas mais, a gente tem um projeto lá no YouTube, discutindo lei de drogas, tá? Todo o fortalecimento, todo esse acompanhamento é muito importante para a gente continuar o corre. Além disso, lembrar vocês, vai estar na descrição, link da campanha, as redes sociais do Dan Santini, vai estar o link para a compra do livro, o livraço que a gente está trabalhando aqui nesse episódio, e também, é claro, lembrar vocês de apoiar o nosso projeto em apoia.se barrocaverdamorcego ou no pixpodcastmorcego arroba gmail.com Lembrando, cupom de desconto lá no site da Autonomia Literária, hashtag Morcego da Autonomia, 20% de desconto, bora voltar lá para o episódio que está tenso, bagulho é louco! A honra é toda minha, também lembrar vocês, né? O livro está disponível para ser comprado lá no site da Autonomia Literária, e se já tiver saído da promoção, coloca lá a hashtag Morcego da Autonomia, que vai te dar 20% de desconto aí no livro. Aí, ó, sem catraca, também aqui com o meu. Então, e galera, eu acho que a primeira coisa, que é uma pergunta, na verdade não é tanto uma pergunta, mas eu acho que é algo interessante da gente abordar, é que o livro, ele traz a palavra Utopia, que é uma palavra que talvez a esquerda tenha perdido, né? E ele traz uma breve descrição aqui, né? Quando ele fala sobre Utopia. Substantivo feminino, lugar ou estado ideal, de que a tanta felicidade vai mudar entre os indivíduos, um monte de coisa a mais. E eu queria saber o porquê de abrir com a palavra Utopia, o porquê de resgatar a Utopia, principalmente falando de um título, que o título não é tarifa zero, o título é sem catraca. Não fala especificamente só do transporte, né? Tá aí, ó, sem catraca e a Utopia. E aí também a realidade da tarifa zero. Legal, Morcego. E literalmente abre, assim, são as duas primeiras páginas rasgadas aqui, é um projeto gráfico da autonomia, que acho que foi muito feliz, o livro tá muito bonito. E por que abrir com a Utopia? Esse é o segundo livro que eu escrevo sobre o tema. O primeiro livro saiu em 2019, chamado Passe Livre e as Possibilidades da Tarifa Zero contra a Distopia da Uberização. Então, ali a gente trabalhou com a ideia de distopia, e nesse primeiro livro, o livro abria com distopia. Vou mostrar pra vocês também. O livro abria com a palavra distopia, com a definição de distopia. Aqui, ó, do mesmo jeito que a Utopia, aqui esse primeiro livro era distopia. Por que a gente trabalhou com a Utopia agora, e o subtítulo do livro é Sem Catraca, da Utopia à Realidade da Tarifa Zero? Porque a gente, assim, tem que manter no horizonte, tem que pensar e tem que sonhar em outros mundos possíveis. Pra te responder, talvez eu comece de ponta cabeça aqui, eu vou começar falando do último capítulo do livro, que aí, por sugestão do revisor do Hugo, que é um baita revisor que trabalhou aí com muito carinho, a gente tem aí, eu valorizo muito, o Hugo Maciel de Carvalho. Ele falou, cara, o seu último capítulo, na verdade, você deveria chamar ele de um epílogo solar punk. E é esse o título que saiu aqui, um epílogo solar punk. Porque ele sai do tom do livro, o livro é toda uma análise baseada em dados, tentando mostrar como é que o Brasil avançou. Hoje o Brasil é o país com mais experiência de tarifa zero no mundo, a gente tem 116 casos identificados, o livro detalha essas experiências, trata de formas de financiamento, que é um tema que sempre surge. Porra, esse cara quer tarifa zero, como é que a gente viabiliza isso? O livro mostra um pouco como as cidades que implementaram estão viabilizando, mas a conclusão do livro, eu faço um epílogo solar punk, que é um epílogo meio maluco, onde eu faço ali uma leitura de 2054, de uma menina atravessando uma ponte, uma passarela aí, construída com os ferros fundidos das últimas catracas dos ônibus de São Paulo. uma ponte em cima do Rio Pinheiros limpo ali, com as pessoas nadando nele, e é um exercício de imaginação ali, de que tipo de cidade a gente gostaria de viver, o que dá para sonhar, o que dá para imaginar. E aí, saiu logo depois que o livro ficou pronto, e não deu para incluir no livro, mas eu compartilho com vocês, saiu um anúncio da Prefeitura de Calcaia, de que eles tinham tirado as catracas dos ônibus, e construído um monumento numa praça com as catracas. Olha, celular foi total. Então, é muito legal esse exercício de imaginação, sabe, Monsego? Eu acho que a gente não pode perder o horizonte de sonhar em nadar no Rio Pinheiros. Você está falando da USP, a gente passa por ali e vê e vê o caos. Quando a gente deixar de ter as marginais, quando a gente deixar de ter e ter sistemas para mover milhares de pessoas diariamente de maneira eficiente, ou seja, sistemas sobre trilhos ali, sistemas de transporte coletivo, não cada um tentando se deslocar com o seu próprio carro, a gente vai ter aí uma cidade diferente, com ganhos ambientais, humanos, sociais. E assim, eu comentei isso com o meu pai outro dia, e ele falou, ah, a gente não vai ver isso. Talvez suas filhas vejam, pá. Eu quero sonhar em ver isso, assim. Eu, na verdade, eu gostaria até que ele visse isso, sabe, Monsego? Porque é urgente. E talvez o principal argumento em favor disso é justamente porque não dá mais, assim. A gente está vivendo aí uma emergência climática muito grave, as coisas estão acontecendo. Não adianta nada Porto Alegre afundar de tanta chuva e vai continuar assim, as coisas vão continuar acontecendo nesse ritmo, e a gente ir lá e reasfaltar tudo, sabe? Seguir com o mesmo modelo. Pô, a gente não aprendeu nada. Teve um artigo de um engenheiro de transportes ali, famoso, até conceituado, que o artigo dele era esse. A gente tem que priorizar a reconstrução das estradas e avenidas. O cara não entendeu o que a natureza está tentando falar para ele, sabe? A gente está na hora de rever, repensar e tentar reestruturar, aproveitar que algumas estruturas vão ser destruídas naturalmente e pensar em como reorganizar e reconstruir nossas cidades de maneira mais sustentável, tanto ambiental quanto socialmente. Não dá para separar luta ambiental de luta social. Não dá para separar, não dá para olhar sem pensar de maneira integrada as duas coisas. E a maneira como a gente se move tem tudo a ver com isso, sabe? Pode ser o combustível que seja, morcego. A gente conseguir eletrificar toda a frota, ou hidrogênio verde, ou um combustível mágico que alguém inventar, ou aprimorar a tecnologia para o aproveitamento do combustível. Não adianta nada se a gente não mudar as proporções vigentes hoje nas nossas cidades. Se a gente tiver tantos carros, tanta gente se deslocando em automóveis e motocicletas, essa coisa não vai funcionar, seja o combustível que seja. Se a gente pensar na mobilidade, em transição justa, em tentar fazer uma transição socioambiental justa, a gente tem que necessariamente pensar em como estimular mais gente a usar o transporte coletivo, especialmente o transporte sobre trilho. E, claro, mobilidade ativa. E as duas coisas andam juntas. Quanto mais gente tem andando de transporte coletivo, mais as pessoas entendem que elas conseguem caminhar 500 metros, um quilômetro, entendeu? A gente conseguir ter cidades integradas de verdade, cidades vivas, com as pessoas caminhando, correndo, nadando, indo de caiaque para o trabalho. Por que não, cara? Sabe? A gente recuperar nossos rios, a gente tentar... Mas pode ser que esteja aparecendo, pô, esse cara está viajando muito. Se você quiser voltar para a realidade, a gente volta para a realidade, porque o título, o subtítulo do livro é Da Utopia à Realidade. Então a gente já tem fatos concretos para apontar aí caminhos possíveis também. É isso. Então a gente está fazendo agora o caminho da Utopia à Realidade no debate da hora. E eu acho muito louco isso, né? Uma das coisas é essa integração que a gente faz entre os temas. Que é uma das coisas, né? Estudando América Latina, enfim, sendo de periferia, é tudo uma coisa que eu estou sentindo que eu me comprometi que vai ser, nos próximos tempos que eu vou escrever, é justamente sobre essa sensação de mal-estar e de que, tipo, não é um mal-estar em uma situação. É tudo. Tudo ocasiona um mal-estar, ou seja, a resposta também tem que ser no contexto todo, né? Meio ambiente, transporte, enfim, e por aí vai. Mas também eu achei legal essa relação da Utopia à Realidade concreta, né? Porque a Utopia, então, ela está nos dois extremos do livro. Ela abre e ela também fecha. Só que a Utopia, tanto para a esquerda foi muito importante, quanto para a minha área da Sociologia e tudo, a gente começa estudando sobre imaginação sociológica, que é justamente expandir para além daquilo que a gente consegue ver, que é o que traz essa... Não, beleza, a gente pode chegar lá. Talvez a gente não chegue do jeito que a gente imagina, mas existe um espaço aí aberto de possibilidades. De possibilidades. E aí é justamente quando você fala, né? A gente já tem algumas possibilidades acontecendo no concreto. Só que aí, acompanhando um pouco do seu livro ainda nesse começo, eu acho que seria interessante a gente trazer essa crítica, né? que você coloca no segundo capítulo. Não existe almoço grátis. Principalmente pensando no momento que a gente está vivendo, que essa discussão é uma discussão que a extrema-direita adora colocar e tal, não sei o que, essa galera liberal gosta de colocar. E ela me chama a atenção. Eu, infelizmente, né? Teve um lançamento lá na Ateliê do Bixiga, um grande salve para a galera do ateliê. Eu não consegui acompanhar essa parte porque eu estava prestando atenção em várias coisas ali que eu estava coordenando. E aí... Então fala um pouco aí sobre essa coisa do não existe almoço grátis antes da gente entrar realmente no... Certo. Esse é o título do segundo capítulo do livro, assim, logo depois de uma introdução sobre o conceito de tarifa zero, que acho que a gente... Fica à vontade. É, não, a gente... Eu estou trabalhando com a ideia de tarifa zero universal, tá? Quando eu falo em 116 cidades no Brasil, eu estou identificando, a gente conseguiu aí reunir uma lista com 116 casos em que a tarifa zero foi adotada de maneira universal. O que eu quero dizer com o universal? Que é para todas as pessoas, em todos os momentos, durante todo o tempo, em toda a rede, tá? Então, pelo menos em um modal, em um sistema... Hoje, essas 116 cidades são cidades em que foi adotada a tarifa zero universal no sistema de ônibus, mas já tem aí algumas cidades adotando tarifa zero em sistemas de bicicletas compartilhadas, por exemplo. Bicicletas públicas compartilhadas com tarifa zero. Maricá e Niterói são cidades com sistemas públicos, com bicicletas livres ali, que é uma complementação do sistema de mobilidade e que tem sido importante. São referências muito interessantes para a gente pensar também caminhos possíveis. Teresina vai implementar agora, em 2025, tarifa zero no sistema de trilhos, no metrô, que é algo que saiu anteontem, sei lá, saiu faz pouquíssimo tempo, semana passada... E o louvidade da caverna. Eles colocaram ali uma rúbrica orçamentária para custear a tarifa zero no metrô, assim, é algo que é muito promissor, pode ser muito interessante. Teresina tem uma situação muito especial, aí eu deixo um convite também, quem quiser saber mais, dá uma olhada na produção, na série de episódios, o pessoal do Corre, o CorreCast, é um pessoal de jornalismo independente, lá de Teresina fez três episódios sensacionais aí também, detalhando, e é um bom exemplo de como a gente está caminhando para o colapso do transporte público coletivo no Brasil, assim. Teresina efetivamente colapsou, assim, as redes não estão mais funcionando, a população deixou de ter alternativa. Isso é grave e tem um impacto... ...a crise do transporte público no Brasil. Sim, sim, é isso, a gente tem, assim, não se tem falado sobre isso, Monsergo, mas em dez anos as cidades brasileiras perderam um terço dos passageiros. Então, assim, só para a gente projetar, se continuar assim, em duas décadas a gente simplesmente não tem mais transporte coletivo. Ah, mas eu não uso ônibus, eu tenho um carro, por que que isso interessa para mim? Até para você, meu caro, que não está interessado aí em transporte coletivo, isso deveria preocupar, porque o sinal, o resultado concreto disso é mais trânsito, mais poluição, ruas mais inóspitas, a gente ter aí uma explosão de gente apressada, tentando chegar de qualquer jeito com soluções individuais, carros e motos. Isso tem um impacto urbanístico, um impacto na qualidade de vida das pessoas, que ele é terrível, assim. Então, e aí não se trata de ser contra carro ou moto, carros e motos são ferramentas, tá? O que a gente é contra é a dependência, é criar uma relação de dependência, ou seja, eu só consigo me deslocar com eficiência se eu tiver um carro, eu só consigo me deslocar com eficiência se eu tiver uma moto. Isso não é saudável, não é saudável para ninguém, assim, até para quem tem carro e moto, porque a gente vai ter aí uma tendência de entupimento das cidades. Mas voltando à tua pergunta, tá? Você perguntou sobre o almoço grátis, e esse é um título provocativo nesse capítulo, tá? Na verdade, essa é uma frase que a gente ouve, entre quem estuda, pesquisa, a gente tem até um bingo, assim, é quase uma brincadeira, quando a gente ouve assim, já põe uma pedrinha em cima, porque sempre tem alguém, normalmente alguém com uma perspectiva mais neoliberal, né? De que nada é de graça, que lança essa frase, não existe almoço grátis. E realmente, assim, não existe. A gente não está defendendo algo mágico que vai chegar flutuando com unicórnios aí, vai ser um transporte sem custos. Óbvio que tem um custo. O que se defende é que esse custo, é mais justo ele ser compartilhado entre toda a sociedade, especialmente entre quem causa mais externalidades. Tem alguns custos que a gente não considera. Então, quando eu olho para a mobilidade como um todo, eu tenho que considerar que quem está se deslocando numa SUV gigante movida a diesel, provoca um impacto coletivo muito maior. E, hoje, a gente chama inversão de valores. A gente subsidia a infraestrutura para essas pessoas poderem se deslocar. Com o pretexto de que todo mundo pode ter um carro, então, o sonho de consumo... Esse é o modelo norte-americano, estadunidense. Todo mundo pode ter um carro, a liberdade, é um discurso muito forte nesse sentido. E a gente tem que garantir condições. Mas aí você cria um paradoxo. Tem uma pesquisadora chamada Carolina Requena, que ela lançou essa ideia, o paradoxo da fluidez do automóvel. Que é bastante simples, na verdade. Quanto mais você expande, tenta viabilizar o fluxo de automóveis, ou seja, ampliar a avenida, destinar espaços exclusivos, construir pontos como o Estilingão, que a gente tem agora, mais para o sul, para a zona sul de São Paulo, que é exclusivo para carros, você não pode circular lá andando, ou de bicicleta, ou não tem ônibus passando por lá. Quanto mais dessas estruturas eu crio, eu vou ter mais carros. Infraestrutura gera demanda. Se eu tiver mais espaço para carros, eu vou ter mais carros. E aí é um paradoxo, porque o trânsito pode até melhorar num primeiro momento, mas ele invariavelmente piora. Se eu tiver mais faixas de ônibus, eu vou ter mais gente andando de ônibus. O trânsito melhora. Se eu tiver mais ciclofaixas, eu vou ter mais gente de bicicleta. Se eu tiver mais motofaixa, para entrar num assunto sensível, e a gente pode aprofundar ele depois, eu vou ter mais gente de moto. Com altos impactos também, inclusive no número de ocorrências de trânsito. E tem uma série de coisas a considerar. Mas, voltando aí ao almoço grátis, porque eu não respondi, parece que eu estou enrolando. Dá para financiar de muitas maneiras. Eu acho que a principal delas é rever a fórmula de remuneração. Hoje, na maioria das cidades do Brasil, a gente ainda tem uma fórmula de remuneração que ela é no mínimo esquisita. A gente paga e calcula o custo do sistema com base na quantidade de pessoas transportadas. Então, se eu tenho uma quantidade de pessoas se deslocando ali, isso não altera o custo do sistema. O que custa? Custa o ônibus e daqui para lá. Esse é o custo real. Você pode até ter uma breve variação pelo tanto de gente que entra e sai, mas aí a velocidade de embarque e desembarque muda quando você tira a catraca também, as pessoas podem entrar pelas duas portas, agiliza para caramba, facilita a vida das pessoas. Você tem algum desgaste material, se você estiver transportando uma multidão, é verdade, mas esses são custos ínfimos aí. A gente não pode estruturar a remuneração do sistema a partir da quantidade de pessoas que circulam. Não faz nenhum sentido. As cidades que implementaram tarifa zero, as principais experiências que a gente tem, são cidades que simplesmente fizeram uma revisão da maneira como isso está estruturado e passaram a pagar pelo custo real. Isso, sem grandes malabarismos, sem um custo altíssimo, possibilitou aí destinar uma porcentagem muito pequena do orçamento municipal para custear redes livres, com ganhos, inclusive ganhos econômicos para as cidades. Então a gente tem aí já alguns indicadores que apontam que o aquecimento da economia local, eu estou falando comércio de rua, isso já gera uma receita para a cidade que ajuda a equilibrar a situação de maneira muito interessante. Tem outras fontes extra-tarifárias aí para considerar, tem a possibilidade de você tentar criar uma condicionante de destinar recursos relacionados ao transporte motorizado individual para custear as redes. Então, por exemplo, São Caetano do Sul, que é a maior experiência na região metropolitana de São Paulo, a implementar tarifa zero. São Caetano do Sul criou um fundo municipal de transporte e todo o recurso de estacionamento privado em vias públicas, ele vai ser destinado para esse fundo. Então a gente pensar em criar algumas associações possíveis, dá para imaginar, dá para sonhar com isso. Tem outras fórmulas possíveis, a campanha Abusão 0800, que você mencionou, por exemplo, trabalha com a ideia de que, em vez de pagar vale-transporte, valeria muito mais a pena a gente ter um sistema onde as empresas fazem uma contribuição e isso ajuda a subsidiar o sistema como um todo. O vale-transporte é um instrumento ultrapassado. A gente precisa encarar isso. E mesmo numa perspectiva progressista, é preciso entender isso. Hoje o vale-transporte beneficia uma parcela muito pequena de pessoas muito privilegiadas. A gente tem uma massa, uma multidão de pessoas na informalidade que está tendo que arcar com os custos do sistema de transporte público. E aí tem um caráter especialmente cruel, que é nas cidades onde o sistema é custeado, com a receita da catraca exclusivamente, ainda tem, essas pessoas que provocam as externalidades positivas nas cidades, de novo, é diferente do cara que está dirigindo uma SUV gigante a diesel. Esse cara que está andando no ônibus, ele melhora a vida na cidade. De todo mundo, tá? Tem vários aspectos ambiental, social, segurança pública. Você tem as pessoas na rua, é algo que aumenta a segurança pública. Você cria aquela ideia de olhos na rua, as pessoas... É por isso que o Morumbi é um lugar tão bom para ser assaltado. Você criou ruas desertas, tá? Tem um trabalho muito legal chamado Cidades e Muros, da Terezinha Pires Caldeira, em que ela trata disso, assim, faz a relação direta. Mas você tem aí, enfim, tem um conjunto de experiências já muito concretas e de possibilidades abertas. E aí, é claro, a gente tem que pressionar, brigar, defender, acreditar também na participação do governo estadual e dos governos estaduais e do governo federal. Porque nas redes metropolitanas, é óbvio que você precisa de integração. Você precisa juntar o transporte sobre trilho. Você precisa criar maneiras de ter uma lógica só para o passageiro. O cara que mora em Carapicuíba, o cara que mora em Imbu, o cara que mora em Taboão da Serra, ele tem que entrar e pagar uma passagem, depois pagar outra e depois lidar com sistemas diferentes, não faz nenhum sentido. Outro dia eu estava em São Miguel Paulista, e tinha um colega que ele tirou da carteira ali, ele mostrou, ele tinha seis cartões diferentes. Ele vai para o ABC, estuda na UFABC, e aí tem um sistema, enfim. Isso é realmente uma coisa terrível. E é isso, eu conheço muita gente ali de AD, para tudo. Então, tem o cartão do ônibus ali, só que aí você está na cidade, você tem que ter um bilhete único por causa do ônibus daqui. Metrôs, tarifas diferentes, tipo, tudo realmente muito desconectado, assim. É muito louco isso. Eu acho interessante, como quando você aborda a questão da tarifa zero, ela traz uma integração em todos os âmbitos, né? Então, essa responsabilidade social da empresa, mas também a questão da segurança pública colocada. E também a gente vai colocar, claro, a questão da própria saúde, né? Se a gente pensar, poluentes emitidos, estresse passado, não só do trânsito, mas do transporte público também, porque é isso, é o que provoca hoje. Só que aí a ideia não é, ah, o transporte público está uma merda, vamos acabar com o transporte público. Assim como a defesa que a gente fez do SUS aí, durante a pandemia, é na verdade muito pelo contrário. É olhar e falar, pô, beleza, vamos promover algo assim. E aí eu puxei o SUS, porque eu lembro de você falar alguma coisa, que a ideia é trazer uma semelhança aí, entre o SUS e o sistema de transporte, assim. Fala um pouco pra gente disso daí, que eu acho que fica até mais fácil pra galera que está se inteirando agora trazer essa absorção. Tem uma proposta concreta, uma proposta de emenda constitucional, a PEC 25-2023, apresentada pela deputada federal Luísa Erundina, pra criação de um sistema único de mobilidade. Então, na verdade, é uma proposta que ela regulamenta o artigo 6º da Constituição, que desde 2015 prevê o transporte como um direito social que deve ser garantido pelo Estado. Também foi ela que colocou. E também foi ela que colocou. A gente tem base legal pra defender a ideia de mobilidade como direito. E essa proposta, ela, assim como o SUS, prevê acesso universal e gratuito. E ela prevê aí uma maneira de se financiar isso, que é uma ideia, uma contribuição do engenheiro Lúcio Gregori, que foi secretário de transporte de Erundina, lá atrás, na década de 90, quando a Erundina era prefeita de São Paulo, o Lúcio veio com uma ideia que eu acho muito bonita, que é um aprimoramento, não é um puro e simplesmente um pedágio urbano. Ele criou a ideia de uma contribuição sobre o uso do viário urbano. E aí a Conusvi, que é como virou o anagrama disso, a Conusvi prevê uma diferenciação. O cara que tem um carro popular, ele vai pagar bem menos. Ele vai pagar porque ele provoca um impacto maior do que o cara que está andando de ônibus ou de bicicleta, mas ele vai pagar bem menos. E o cara que tem uma SUV gigante, esse cara que não está nem aí, comprou um carro a diesel maior ainda, e assim, morcego, a gente não tem olhado para isso, o cara tem uma tendência de crescimento dos carros que é assustadora. No momento em que o mundo está esfarelando, que a gente tem é uma emergência climática assim, concreta. A gente está respirando um ar nojento. As pessoas simplesmente abandonaram a ideia de fazer as coisas de um jeito mais razoável e, no hiper individualismo, buscaram aí carros maiores, mais confortáveis, que são grandes, que consomem muito mais combustível. De novo, aquele papo sobre combustível. Pode ser o combustível que seja, pode ser SUV gigante elétrica, vai com bateria elétrica. É, mas isso não soluciona. Assim, se a gente olhar a própria produção de baterias e o que a gente está acontecendo, não só lá fora, o Vale do Jequitinhonha, o governador de Minas Gerais, o Romeu Sema, ele está vendendo no exterior como o Vale do Lítio, Lítio Valley. Ele foi na Bolsa de Valores em Nova Iorque e vendeu o Vale do Lítio. Ele quer transformar aquilo num mega polo de extração de lítio. Então, aí a gente tem um impacto social, ambiental e econômico em várias comunidades quilombolas, vários povos. É a ideia do que o pesquisador Peter Norton, que escreveu um outro livro pela autonomia chamado Autonorama, ele fala nessa ideia de zonas de sacrifício. A gente aceita aí a criação de zonas de sacrifício. É uma perspectiva de colonialismo que não é só internacional, colonialismo interno mesmo. Para a gente viver do jeito que a gente quer viver nas nossas cidades, com carrões gigantes, e aí eu tirei o problema da fumaça, eu ponho a energia elétrica, eu vou aceitar que uma parte da população vai simplesmente morrer, não vai ter condições de seguir existindo como existe. Então, a ideia de zonas, isso tem aí recortes profundamente racistas, inclusive. Algumas vidas valem mais, alguns modos de vida valem mais e merecem ser respeitados, outros não. É muito grave, é muito sério o jeito que a gente está estruturando uma nova ordem mundial. Então, rapidinho, é que eu estava escrevendo sobre o Chile recentemente, sobre 2019, e boa parte dos autores, eu passei por uns 10, 15 autores, eles falam sobre a questão indígena e feminista, que começa a crescer ali em 2019, e aí um dos autores cita as zonas de sacrifício do Chile, que é justamente isso, quais vão ser as terras exploradas, qual vai ser o método para liberar essas terras, como vai ser a limpeza. É isso que a gente está vendo hoje, o desmatamento que a gente vê hoje, só que agora voltado para uma área de mineração e que a gente sabe, vai ocasionar problemas socioambientais, vai matar uma parte da população diretamente ali na hora, vai acontecer como aconteceu uns anos atrás, de conflitos entre populações indígenas, quilombolas, assentados contra essas zonas, e é isso, é o sistema, é o neocolonialismo. E para a gente não ficar pessimista, na verdade, tem dois lados, um é bem pessimista, mas o outro tem alguma esperança, e acho que a gente, no campo que a gente está, a gente tem que cultivar esperança, até como um dever ético, assim, sabe, de não perder o horizonte de transformar o mundo, porque a outra alternativa é a gente abraçar o cinismo. Puta, é isso mesmo, a coisa está assim, vamos cada um comprar a sua sub-gigante e trabalhar para explorar ao máximo tudo ao redor, natureza, outras pessoas, é o hiperindividualismo, aí acho que esse não é um caminho possível para a gente, então a gente tem que manter uma visão crítica, mas ter esperança aí. E aí, morcego, me dá uma aflição quando eu leio alguns, tem alguns colegas urbanistas, tem um urbanista mais renomado aí, assim, no caso do Twitter, nas últimas semanas, talvez tenha sido uma das últimas polêmicas do Twitter, escreveu uma batatada que era, ah, São Paulo não tem opções para a Câmara Municipal, a gente não tem quem votar na Câmara Municipal, na área que eu acompanho aqui de zoneamento, de instrumentos de regulação urbanística, não tem ninguém fazendo um trabalho decente, está todo mundo, cara, eu acho isso tão triste, eu queria ter 10 votos nessa eleição, tem muita gente boa, tem muita gente boa, assim, a gente precisa de referências, então, por exemplo, olhar como cada vereador que está tentando a eleição, se posicionou na votação do plano diretor, a revisão do plano diretor, abriu o caminho, foi tipo um libera geral, essa é a expressão que a Raquel Ronique, ex-relatora da ONU para direito à habitação, ela usou essa expressão numa entrevista para a agência pública, virou um libera geral a maneira como a coisa foi, olha como o seu vereador votou, se ele votou a favor dessa mudança, cara, você tem motivos muito fortes para não votar nele, eu incentivo todo mundo a olhar o posicionamento de cada vereador, teve 11 vereadores que votaram contra, esses vereadores merecem mais uma chance de mais um mandato, e eu falo isso de um jeito muito aberto e tranquilo, tem inclusive vereadores de direita, tem uma vereadora do Novo que votou, se posicionou bem nessa questão, sabe, eu acho que vale considerar isso e vale olhar com cuidado, assim, cara, mesmo que você não vá fazer um voto de esquerda, que seria muito necessário no contexto atual, olha o que cada vereador está fazendo, olha o que cada vereadora está fazendo, pensa um pouco nas questões da cidade, a gente ter um libera geral para as construtoras seguindo, verticalizando de uma maneira insana, assim, sem nenhuma consequência, sem nenhum cuidado, a gente vai ter cidades piores para viver, assim, a gente tem que olhar para isso e isso tem tudo a ver com mobilidade, pode parecer que não, mas a maneira como a gente estrutura nossas cidades, ela é chave para a mobilidade, e aí, assim, também uma questão que muita gente pergunta, pô, cara, mas tarifa zero, já está tudo muito ruim, mesmo a gente pagando, se a gente deixar de pagar, vai melhorar, qual que é a mágica, né, como é que você vai fazer isso, mas a grande sacada da proposta, e acho que essa é a principal base para defender ela, é que ela altera, justamente, a lógica do lucro, então eu deixo de ter o sistema de transporte como algo que necessariamente tem que ser superavitário, e passo a aceitar a ideia de que eu ter redes de transporte coletivo bem estruturadas e bem organizadas e funcionando com confiabilidade, de maneira acessível, mesmo que não seja tarifa zero, tarifas muito baixas, eu ter o sistema organizado assim causa externalidades positivas para a cidade como um todo, então é algo que sim, faz sentido a sociedade como um todo pagar, contribuir, não só o cara que é o cara que mais está contribuindo de maneira positiva para a cidade, arcar com custos sozinho, isso não faz sentido, e se a gente seguir nesse caminho, a gente vai continuar tendo diminuição do número de passageiros até a coisa quebrar de vez e piora do sistema, então na verdade, quebrar a lógica do lucro é a chave para melhorar, eu estou contrapondo a ideia de mobilidade como direito com a ideia de mobilidade como mercadoria, que é a proposta hoje no nosso governador, hoje o governador trabalha totalmente com a ideia de que quem tem mais dinheiro deve ter o direito de se deslocar mais e melhor, então é uma perspectiva assim, muito radical, muito ideológica, apesar de ele tentar se apresentar como gestor, se olhar dados técnicos, qualquer defesa mais embasada em informação, olhar o número, o aproveitamento das linhas, a maneira como as coisas estão acontecendo, não dá para defender esse posicionamento e é uma figura triste, né, Monserido? Sei lá. É isso, inclusive com esse processo de privatização, a gente tem as linhas de trem privadas, que são linhas que recebem inclusive mais do próprio estado de São Paulo para estar operando e são as que mais têm acidente, paralisação, ou seja, você está pagando mais e mesmo assim está pior do que o público. Logo, se for gratuito, talvez melhore, está na proporção inversa aí. E o que vai acontecer quando a gente tiver mais linhas privadas nessa lógica de que o público está cobrindo o rombo das privadas, porque tem um mecanismo aí que chama equilíbrio contratual, então o governo põe dinheiro para garantir o lucro previsto das empresas. O que vai acontecer quando a gente tiver mais linhas privadas ali operando, a passagem vai subir e o metrô vai se tornar, vai se consolidar como um serviço de luxo. O que é algo muito louco de pensar assim. Galera, vou dar um exemplo muito claro que é a linha 7 Rubi, ainda não é privatizada, mas a linha 10 é, aqui em São Paulo. Com isso, eles criaram um serviço 710 que ele conecta ali na luz. A privatização da linha 7 vai fazer a galera perder esse serviço. Então, por exemplo, no transporte até a USP, eu tenho que ir até a luz e na luz pegar a sentido da USP, que é a linha amarela. Com essa privatização, eu teria que descer na Barra Funda e ir até a República, na República pegar... Aumenta. Uma das coisas mais brilhantes da CPTM enquanto serviço público é justamente a diminuição do distanciamento. Eles estão fazendo obras para melhorar isso e tudo isso aqui. E aí você vai na reunião dos metroviários, por exemplo, a reclamação deles é justamente que a privatização está impedindo inclusive o reparo necessário nos vagões, nos trens, nos trilhos. Então, realmente, é por isso que tem tantos casos na linha 10 de trem parando, trem pegando fogo, estação que não consegue parar. Enfim, isso é uma das linhas. A linha 11 também, linha 9 também, enfim, isso não falta. Então, realmente, a ideia é que vai aumentar o preço e vai piorar e muito a qualidade do transporte. É muito louco isso. É literalmente entregar o transporte como mercadoria e a gente como mercadoria também, né? É olhar e falar, gente, eu não estou nem aí para vocês se virem e é isso. E aí entra aquilo, menos gente podendo usar transporte público, mais gente procurando outras alternativas. A alternativa presente, aí provavelmente pelo custo vai ser algo como uma moto ou uma bicicleta para, por exemplo, fazer o caminho pela marginal. E aí entra em outro capítulo seu, que eu estava dando uma lida aqui, que é o sobre capitalismo e política de entrega de mortes. A gente não tem dado atenção para isso também, assim, morcego. Nunca morreu tanto motoqueiro em São Paulo, cara. Nunca morreu tanto motoqueiro em São Paulo. E acho que isso não recebe atenção devida porque são pessoas consideradas aí por parte da sociedade como pessoas descartáveis. São jovens, pretos, periféricos que estão ali no corre tentando sobreviver num sistema que ele é muito, muito máquina de moe carne. E a gente se acostumou e naturalizou isso. A gente acaba naturalizando violências. Tem muita gente, eu tenho convivido e, assim, meu primeiro lugar de militância foi o psicoativismo. Então, eu tenho ali Massa Crítica, Bicicletário de São Paulo. Duas décadas atrás eu estava ali entre os grupos e eu fico muito confortável nesse espaço, eu tenho muitos amigos nesse espaço e, assim, conversando, até hoje eu uso a bicicleta como um veículo de deslocamento regular, constante, e eu sinto isso e eu tenho muitos amigos que têm expressado isso, assim, pô, esses motoqueiros estão invadindo as ciclofaixas, eles estão atravessando faixa de pedestre. Outro dia eu estava atravessando uma faixa com as minhas duas filhas, veio um cara, vazou o farol vermelho, assim, quase pegou a gente. E ali com duas crianças de três e cinco anos eu tive que me segurar para não levantar a perna e derrubar o cara da moto, assim, dá muita raiva e, mas eu deixo um convite para todo mundo, e acho que talvez essa seja a principal mensagem desse capítulo, para pensar a coisa de maneira estrutural, não pessoal ou moral. O botoqueiro que está vazando, que está se acostumando a vazar farol, a assumir um comportamento de risco extremo, colocando inclusive a vida dos outros em risco, esse cara não está fazendo isso porque ele é maluco ou sem noção, ele se atende. Até tem, vai ter os caras que são assim, mas, porra, cara, se você olhar, isso é um fenômeno estrutural. Tem tanta gente se comportando assim, não por acaso. É porque a gente tem aí uma categoria profissional trabalhando sobre pressão extrema, e aí as empresas de aplicativos têm responsabilidade direta sobre o que está acontecendo. Quando eu crio promoções para entrega turbo, entrega relâmpago, entrega rápida, e permito que o cara pague a mais para receber em até 10 minutos, em até 15 minutos, uma mercadoria ou uma comida, alguma coisa assim, e condiciono esse pagamento ao cumprimento desse prazo, ou seja, o motoqueiro que não conseguir cumprir não vai ganhar esse a mais, eu estou criando ali um mecanismo para as pessoas correrem feito doido. quando eu crio sistemas de pontuação, e a gente tem aí a lógica de gamificação, sistemas de pontuação baseados em quantas entregas o cara faz, quando eu crio regras, por exemplo, e quem trabalha com entregas vê isso direto, assim, os dias de chuva que são perigosos para você andar de moto, você tem aí, eu não estou falando de chuvinha, estou falando de temporal, o iFood cria um sistema de bonificação extra, para garantir que as entregas cheguem, então você tem uma série, tem um McDonald's aqui perto, ali fica atolado de motoqueiro esperando para fazer entrega, tipo atolado, 10, 15, ali de uma vez. E é sofisticado, assim, você tem a divisão por áreas da cidade, as áreas que concentram melhores entregas ali, o cara com alguma pontuação ele pode acessar, então você criou uma coisa que é estrutural, e aí a gente tem duas coisas, a responsabilidade das empresas, que é o que eu chamo de necrocapitalismo, eu estou usando alguns conceitos, no livro está acreditado, tem toda uma leitura teórica sobre isso, que acho que vale, quem tiver interesse, vale se aprofundar aí, dar uma olhada, mas eu uso esse conceito de necrocapitalismo, ou seja, tem gente lucrando com políticas de morte, e incentivando, e fomentando políticas de morte, e tem também um outro aspecto que a gente não pode ignorar, que é a omissão do poder público, e aí se você quiser a gente pode começar a falar da administração atual de São Paulo, assim, o caso de São Paulo ele é especialmente grave e interessante, porque você tem, na verdade, não só uma omissão, como uma tentativa de incentivar e favorecer esse tipo de lógica, então qual foi a grande política pública da prefeitura, da gestão atual do prefeito Ricardo Nunes, para tentar resolver a crescente número de mortes no trânsito, isso só para recuperar uma histórica recente, em 2018, a CET começou a identificar e manifestar, inclusive em relatórios públicos, preocupação com o aumento expressivo de mortes de motofretistas, motofretistas é como eles chamam motoboys, em 2018, está lá no relatório, o prefeito de então, o Bruno Covas, ele pegou e fez ali um acordo, tentou, sei lá, um acordo com a Log, com a iFood, pressionando para que não houvesse bonificação, exatamente o que está em curso até hoje, aí o que acontece, o Covas morre, vem a pandemia, turbina esse modelo de entregas, a iFood que tinha 20 milhões de entregas por mês, hoje está passando de 100 milhões por mês, assim, é um crescimento que entuplicou lucros, e o Ricardo Nunes, ele pega em 2021, quando ele assume, qual que é a grande medida que ele toma para tentar conter aí esses anúncios seguidos de aumento de motos de motoqueiros, ele deixa de divulgar as informações, o relatório de sinistros de trânsito da CET de São Paulo, ele deixou de ser divulgado, era anual, desde 2012 ele venha sendo divulgado, ele deixou de ser divulgado, assim, e aí, junto a isso, o que é que ele faz? Uma campanha, assim, super sofisticada e muito bem feita, isso a gente tinha que reconhecer, assim, uma capacidade de comunicação exemplar em cima das motofaixas, que provocou uma adesão, hoje, todo motoqueiro está defendendo, do ponto de vista urbanístico, a gente vê com muita preocupação esse tipo de infraestrutura, apesar dela demonstrar ou servir ali para ordenar minimamente algo que está caótico, de novo, eu vou repetir aquilo que eu falei no começo, infraestrutura gera demanda, se eu tiver mais espaços exclusivos para motos, eu vou ter mais motos, e isso vai ficar mais caótico em médio e longo prazo, junto a isso, a gente tem aí uma política nacional de mobilidade urbana que prevê que os investimentos públicos, eles devem priorizar transporte público coletivo e mobilidade ativa, a gente tem uma inversão de valores, se eu olhar, São Paulo construiu 200 quilômetros de motofaixa e não construiu quase nada de corredor de ônibus e de infraestrutura para ciclovia, para bicicletas, ciclovias, ciclorotas, quase nada, sim, e aí um terceiro aspecto a considerar, onde é que essas infraestruturas novas, essas motofaixas foram construídas e como se deu o ordenamento disso, normalmente elas vêm acompanhadas de um gradeamento, então a Avenida Sumaré, para citar um exemplo em São Paulo, que é uma avenida movimentada, com muita gente andando, correndo no meio, agora ela tem um gradil em uma parte, as pessoas não podem cruzar a rua, e aí a gente vai consolidando cidades cercadas por mini muros em que a vida do pedestre ela é cada vez pior, a gente tem semáforos inteligentes para melhorar o trânsito, são semáforos que contam só o número de veículos, eu não olho para o número de pessoas, eu não sou contra esses semáforos que tenham aí um sistema que permita abrir, fechar, mas ele devia priorizar transporte coletivo e ele devia olhar se tem 10 pessoas esperando para atravessar na rua, ele fazer uma contabilização disso e ver que tem dois carros parados e a prioridade é das pessoas que estão atravessando a rua, e até um critério maior, se tiver 10 carros com 10 pessoas e 10 pessoas atravessando, a gente vai priorizar o pedestre, são opções, não existe tecnologia neutra, a gente tem aí uma dimensão política nas decisões que a gente toma, e isso não pode ser desconsiderado, e aí, o último ponto da atual gestão, poxa vida, a gente tem aí que o prefeito, pelo menos, pode ser, ele fez isso, ele fez as motofaz, ele fez o maior programa de recapeamento da história, e assim, é uma sanha por asfalto que é muito maluca, dá para entender porque tem resultado eleitoral, e isso dá a imagem de uma cidade bonitinha, mas assim, o tanto de dinheiro que se gastou e a seguir com políticas de asfaltamento quando boa parte das cidades do mundo estão desasfaltando, tentando reduzir a infraestrutura de aviar e abrindo mais espaço para trilhos, aí é uma visão muito antiga e ultrapassada de urbanismo, assim, a gente tem aí uma lógica que ela já foi superada há muito tempo, mas pelo menos ele fez o ônibus com tarifa zero, e aí, cabe a gente olhar, eu vou voltar naquele papo de não existe almoço grátis, cabe a gente olhar para a maneira como isso foi estruturado, porque o Ricardo Nunes implementou a tarifa zero sem alterar a forma de remuneração, em São Paulo você ainda tem uma porcentagem do custo que ela é calculada com base na quantidade de pessoas transportadas, isso significa que a cidade abriu mão da receita, tem um pico de demanda nos domingos e feriados quando tem tarifa zero, isso é natural, tem uma demanda reprimida muito grande em todas as cidades que implementam tarifa zero, a gente vê isso, é um reflexo da segregação espacial que a gente tem por conta das tarifas, tem uma parte da população que simplesmente não está se deslocando e isso é grave, a gente tem que buscar maneiras de incluir, então nesse sentido a tarifa zero, mesmo a do Ricardo Nunes ela é boa, mas dá para implementar de outra maneira e a maneira como ele implementou, você tem aí pagamento por passageiro, você abriu mão da receita e você tem aí um aumento de demanda, ou seja, o número de pessoas se transportando é muito maior e aí consequentemente você tem um pagamento maior para as empresas, sem necessariamente melhorar a qualidade do serviço, a lógica do lucro está mantida, isso implica em que? Mais rotação, ônibus mais cheios, mais demora, sem nenhuma mudança estrutural, a frota de ônibus em São Paulo vem reduzindo, o número de passageiros caiu de 3 bilhões por ano em 2013 para 2 bilhões em 2023, agora em 2024 a gente conseguiu equilibrar um pouquinho, melhorou um pouquinho, mais por conta do aumento de demanda nos domingos e feriados, nos dias de semana a gente continua perdendo passageiros e isso deveria alarmar todo mundo, então a gente criou na verdade uma situação mais desequilibrada com aumento de custo total do sistema sem necessariamente melhorar ele, não é o pior jeito de implementar a tarifa zero. Tá aí, ou seja, não vota no Ricardo Nunes, isso já está claro, também não vota no outro clark que é construir um quilômetro, com certeza a ideia dele para transporte público é pior, né, enfim, então, Dani, eu queria, já indo para o encerramento, peguei aqui o anexo, né, que no anexo tem as 116 cidades com a tarifa zero, o estado do qual elas fazem parte, a população, quando começou a implementar a tarifa zero, então tem cidade que começou em 2014, tem cidade que está em 2023, tem cidade que está em 1994, viu, gente, é isso, e aí, então eu queria abrir para uma palavra final, não precisa de uma palavra, pode ir, mas que, algo que unifica essa questão da realidade com a utopia, e é claro, além de recomendar para a galera comprar o livro, eu sempre falo isso, gente, a gente sempre encontra os PDF por aí, e tal, não sei o que, a gente sempre trabalha com os livros, é da hora, eu gosto muito do meu trabalho, o principal é com o livro e tudo, mas eu sempre lembro das pessoas fazerem o que eu faço, mano, ter o livro em mãos, marcar texto, lápis, escrevendo, anotando, pensando as ideias, levando para diálogo com a galera, passando o livro para frente, é assim que as ideias circulam melhor, e aí, qual o recado, então, que você deixa, assim, dessa questão entre realidade, utopia, e lembrando que, falar sobre o telefone fazero, embora comece no transporte público, termina da gente pensar em um mundo inteiro sem catracas, não só o transporte, mas também o transporte, sem catracas, por favor de Deus. Uma vida sem catracas, é muito seguro. A gente tem uma tendência de aumento das cidades com tarifas zé, tá, nunca antes tinha tido tantas adesões, 2023 teve 37 novas cidades entrando, colocou o Brasil como o país no mundo com mais casos identificados, tá, então isso é muito interessante de ver, 2024 agora, no começo do ano, o ritmo seguiu intenso, deu uma freada, a leitura que eu faço aqui é por conta das eleições, tem muitos prefeitos discutindo, apresentando propostas, prometendo, mas eu acho que muitos ficaram com algum receio de ter problemas com a justiça eleitoral se implementasse tarifa zero agora, poucos meses da eleição, acho que é saudável esse cuidado, é legal caracterizar que não é uma política eleitoreira e ponto, a gente tem aí algo estruturado. As cidades que implementaram não revertem, é muito difícil reverter, assim, o índice de manutenção é superior a 90%, então é uma política com muita adesão popular, e tem uma tendência recente, que ela é muito interessante, que é o aumento de cidades mais populosas com tarifa zero, então você tem, hoje a gente tem 11 ou 12 municípios com mais de 100 mil pessoas com tarifa zero, isso é uma tendência também que, acho que ela vai se manter e se expandir, a gente tem aí a perspectiva de ter Teresina com tarifa zero no metrô no ano que vem, talvez tenha outras capitais também, dependendo do resultado das eleições, dá para olhar com algum otimismo, e eu acho que é um debate incontornável, se a gente quiser salvar nossas redes de transporte coletivo, a gente vai precisar enfrentar esse debate, a gente vai precisar olhar para as possibilidades que a tarifa zero abrem para a gente em termos de ordenamento urbano, em termos de organização socioespacial, com efeitos sociais, ambientais e humanos, de novo, social talvez seja o mais importante, eu estou reduzindo a desigualdade social e a tarifa zero tem potencial de contribuir tanto com isso quanto um Bolsa Família, vai, o capítulo que eu falo não existe almoço grátis, eu concluo ele lembrando que tem uma parte da população que simplesmente não come para pagar transporte, ou come muito mal, e nesse capítulo tem uma epígrafe do Iago, o próprio, que eu deixo como uma sugestão de música para você colocar na edição do episódio, mas que é muito legal, ele fala exatamente disso, assim, é muito legal, não vou pagar 4,40, vou comprar um salgadinho amor, um salgadinho amor, ele fala de pular uma catraca ali, essa música se chama Linha Azul, recomendo fortemente. Você tem uma dimensão ambiental, que aí, não sei se a gente falou diretamente, mas vou ressaltar, faz muito mais sentido eu gastar aí com o transporte coletivo do que com 3 SUV gigantes a diesel, em todos os sentidos, em aproveitamento de energia por pessoa, isso fica explícito, e essa é a dimensão ambiental que a gente precisa considerar, a gente precisa olhar não só para a fonte de combustível, mas também para a maneira como o combustível é gasto. e por último a dimensão humana que assim, não adianta trabalhar com visão zero no trânsito, tentar zerar mortes e achar que isso vai ser possível com tantas SUVs gigantes e tantas motos correndo tanto. A gente precisa inverter aí as nossas priorizações de investimento de recursos públicos e rever alguma coisa. E por último, se você me permite, Montesegro, eu queria terminar com dois comentários chatos assim. chatos. Primeiro, em relação à camisa que você está usando, que aí é inevitável, eu preciso pelo menos mencionar, como palmeirense aqui. Segundo, a gente ter aí também um cuidado, e eu acho que cabe muito, eu vou deixar uma recomendação que talvez não tenha nada a ver, mas eu gosto de pensar que tem, justamente pela associação, que essa jornalista faz, é o trabalho da Natália Garcia, no último episódio do Rádio Novelo apresenta, segunda parte, ela fala muito da naturalização de algumas coisas, de como a gente se acostuma com pequenas violências. Então, a gente vê o ônibus super lotado, algo que a gente já dá como dado, vê as linhas que operam, especialmente transporte subterrido, no extremo da Zona Leste, em alguns extremos da cidade, assim, são lógicas que a gente não deveria aceitar, a gente vê mais de um motoqueiro morrendo por dia em São Paulo, é coisa que a gente não deveria aceitar, e a gente naturalizou, acho que muito no campo que a gente está, os cigarros, morcego, e eu vou botar o dedo na ferida, e desculpa, porque esse episódio que eu estou mencionando é isso, ela menciona uma festa acadêmica de universidade, acho que isso dialoga muito com o seu público também, em que tem open palheiro, e aí ela fala, cara, eu sou uma ativista contra a nicotina, e aquilo me chocou, mas aí os caras argumentaram, mas tem open bar, e a gente também naturalizou o acesso, o consumo desenfreado, assim, pode ser que não, pareça que não tem nada a ver, e eu estou longe de apresentar uma visão moralista, e acho que não, mas a gente ter um cuidado com isso também é importante, assim, aí eu estou te enchendo, morcego, que eu vi que você fumou um cigarro enquanto a gente conversava, então a gente invariavelmente chamar atenção especialmente para a molecada, cara, vocês estão caindo numa cilada, assim, o cigarro de palha, o cigarro enrolado, ele pode parecer mais natural que industrializado, mas dá uma busca, e busca mais informações, é uma paulada, cara, é uma paulada, é, e a gente está incentivando uma indústria escrota também, desculpa o palavreado, mas assim, está incentivando uma indústria que tem impactos sociais, ambientais, humanos, terríveis também. Desculpa, só para amarrar, eu tinha que falar do Corinthians e do cigarro. Não, eu acho ótimo trazer isso, porque é isso, já estou na, sei lá, décima tentativa de diminuir, e é muito interessante que é isso, como a gente falou no começo do episódio, a gente não está discutindo uma pauta fechadinha, não, é só o transporte, tudo isso aqui, não, a gente está discutindo literalmente toda a relação da vida, inclusive de saúde, como foi citado aqui, então é tudo isso, a gente tem que pensar em toda essa estrutura, principalmente quem fuma cigarro com esse tempo seco sabe que já está ruim. E só, morcego, assim, eu não ia falar, mas acho que é justo eu falar isso, no processo de escrita desse livro, assim, no foco de escrever, eu comecei a fumar com uma irregularidade que eu nunca tive na minha vida, assim, e uma das coisas, das prioridades aí é justamente parar, e talvez por isso eu mencione o assunto também, desculpa, a gente desviou o total do assunto, mas eu não sei ter uma vontade de um programa para vocês. No final do episódio é isso, é soltar essa ideia, eu só não vou aceitar a crítica ao Corinthians, tá, não sei, eu não sei o que eu não aceito, de resto, não, mas é isso, é muito bom, eu vi inclusive, aproveitando já que também desse assunto, mas tem uma festa, é dessas faculdades particulares e tal, teve open de vape, tipo assim, é, tá chegando realmente níveis atormentadores, e eu gosto disso, que é justamente o que eu falei quando eu falei do mal estar, né, de que a gente não pode normalizar essas coisas, elas acontecem, acontecem, mas elas não podem ser normalizadas, não pode ser uma coisa tipo, ah gente, é só isso e tal, se eu que, tá tudo bem, não, não necessariamente, vamos tomar uma atenção, é importante, principalmente o público que me acompanha, que é o público jovem, principalmente a galera da esquerda politizada, que é isso, fica puta, começa a fumar, e aí toda hora que tem estressada vai fumando, a gente sabe como que é, processo de escrita de livro, texto, é isso, a gente sabe como que é, então, tomar uma atenção sincera com isso, com os cuidados próprios, com os cuidados que está ao redor, e com os cuidados com toda a sociedade, natureza e culturas e tudo mais. Dani, não tenho palavras para agradecer esse episódio, eu acho que a gente conseguiu realmente trazer um complemento ao outro episódio, passando por outros temas, por um outro debate, e que, porra, fantástico, agradecer a Rosa Luxemburgo, a Fundação, e a Rosa Luxemburgo também, mas também a autonomia literária aí, pelo livro, lembrando, o cupom de desconto as cenas vão estar aí embaixo, as cenas do Dani vão estar aí embaixo, link para comprar o livro, link da campanha 0800 vai estar tudo aí embaixo, não deixa de seguir, acompanhar, comprar, e colar para discutir isso com a gente, a gente estava no ateliê do Bixica no sábado, tem campeonato de pebolim, lançamento de livro, show, então é isso, cola nesse espaço, vamos construir, a galera do cicloativismo está colando nos atos pela reforma agrária, isso é muito lindo de se ver, então é isso, vamos juntar as lutas, vamos unificar e chegar em peso. É isso aí, Morcego, assim, reitero minha admiração pelo trabalho que você faz aí, a Caverna do Morcego, não só na Caverna do Morcego, mas nos vários espaços, obrigado por ter participado do lançamento, o Morcego fez a abertura ali, contextualizou, e assim, 10, total admiração, tamo junto. É isso galera, muito obrigado então, até a próxima, tchau! 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 Tchau!